Bom dia, senhoras e senhores, muito presente. Só comentando atualmente que é a questão da morte do órgão municipal do Caralho do Alberto Funque, dizer que mais uma vez a gente vai discutir um fato ocorrido aqui nessa Casa de Leis. Eu acho que chegou um momento em que nós temos que mudar isso. Chegou um momento em que nós temos que tomar as convidências antes das coisas acontecerem. Normalmente a gente se mobiliza, mas se tomou as convidências do que está ocorrendo. É o caso do Caralho do Menino Jôno e agora o caso do Dona Guarda Municipal do Caralho do Alberto. Então nós chegou, nós somos moviliadores, temos que tomar as convidências antes do fato ocorrer e não depois. E o que está acontecendo já foi, já morreu, já era. Então eu acho que é o momento de nós nos conscientizarmos como vereadores e tentar resolver as coisas antecipadamente. Não deixar acontecer. E também gostaria, da chamar de todos os vereadores aqui, mandar você caminhar a bota de pesados aqui também. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Caralho do Alberto Funque. Obrigado. Obrigado. Obrigado.